Rapaz, que é isso? Olha o que fez o maqueiro, que absurdo. Não existe isso, não existe. Não pode, não pode fazer isso. Foi direto pro vestiário. É, isso é uma irresponsabilidade. É inadmissível, é uma irresponsabilidade, não dá pra ter esse tipo de funcionário trabalhando num jogo de futebol, não. A direção do Nauta tem que agir urgentemente e colocar profissionais pra fazer esse tipo de trabalho, não dá pra aceitar isso, não. Tava sendo folclórico ali a discussão dele com o Jean-Pierre, mas passou muito do limite quando fez isso. O Jean até parecia que tava levando na boa, sorrindo ali, mas olha o que ele fez aí na sequência. Absurdo, absurdo. Lamentável. Que é isso? Se o Wagner não tá esperto, podia ter se prejudicado.